Na época quente do ano é comum fazer poda do gramado frequente e sempre sobra essas aparas que a gente tem que rastelar para não amarelar e fermentar a grama. E você sabia que você pode utilizar essas aparas de grama para três benefícios para as plantas? Vou te mostrar todos eles. É excelente ingrediente e também adubo para nossas plantinhas. A primeira forma de utilizar é como cobertura vegetal por cima da terra nua, protegendo a terra da compactação, da erosão, mantendo essa terra úmida e também evitando nascer mato. Segundo uso, você pode usar como ingrediente para composteira, para virar adubo. Em geral, depois de dois meses, o composto orgânico está pronto. E o terceiro uso é você deixar essa para sobre uma superfície para secar e depois de bem sequinha misturar na terra ou mistura de plantio para deixá-la bem fibrosa. E aí, gostou de saber das três maneiras de utilizar a paradigrama?